Não esquece aí de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! De amanhecer o céu tá alaranjado, me lembrei dos dias que eu tenho orado Deitado na cama ela tá do lado, hoje eu só tenho que agradecer Minha fé me protege do mal olhado, mesmo não tendo no bolso um trocado Ultimamente o mundo tem girado, da lama pro luxo R12XD O meu varejeira reflete o cordão, olha pros menino hoje tá gordão Gordão de malote tá enjoadão, tô bem cansadão de passar penengue Olha pros menino hoje tá gordão, de malote Eu já tô bem cansadão de passar penengue Olha o uivo gordão, tá contando forte É a minha disposição, a fonte pra vencer De amanhecer o céu tá alaranjado, me lembrei dos dias que eu tenho orado Deitado na cama ela tá do lado, hoje eu só tenho que agradecer Minha fé me protege do mal olhado, mesmo não tendo no bolso um trocado Ultimamente o mundo tem girado, da lama pro luxo R12XD O meu varejeira reflete o cordão, olha pros menino hoje tá gordão Gordão de malote tá enjoadão, tô bem cansadão de passar penengue Olha pros menino hoje tá gordão, de malote Eu já tô bem cansadão de passar penengue Olha o uivo gordão, tá contando forte É a minha disposição, a fonte pra vencer DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas É a minha disposição, a fonte pra vencer De amanhecer o céu tá alaranjado, me lembrei dos dias que eu tenho orado Deitado na cama ela tá do lado, hoje eu só tenho que agradecer Minha fé me protege do mal olhado Então mesmo, não tendo